Tiago Finch faz 11 milhões de reais em apenas 3 horas e treta com Rayan Santos. Velho, eu não tô entendendo isso, eu não tô entendendo, é muita informação pra mim, é muita informação pra mim, mas vamos lá. O Tiago Finch, pra você que não conhece, é um cara de 25 anos que declara ter feito aí o seu primeiro milhão antes do 21, não sei o certo, ele conta a sua história, fala que ele tentou abrir uma loja de games quando era menor e faliu e perdeu dinheiro e tudo mais e tudo mais. Mas enfim, mano, eu tô pra te falar, olhando o conteúdo desse cara, os vídeos que ele faz, tipo o dom que ele tem pra criar as imagens e passar a informação dele, comunicar a informação dele através daquela construção muito bem feita, aquela construção audiovisual muito bem feita, as fotos que ele posta, é tudo muito de alta qualidade, é de altíssima qualidade o conteúdo do cara, isso eu tenho que admitir, até porque eu sou uma pessoa que gosto muito de foto, gosto muito de vídeo nesse estilo, eu até tenho alguns vídeos aqui no canal, se vocês forem nos vídeos bem antigos e no Cara Sem Cérebro Sem Ganhos também, a gente fazia muito vídeo assim e agora a gente tá querendo voltar. E realmente, velho, olhando aqui, ele até colocou no stories dele, ele colocou, ele fez um stories falando, né, mostrando aí o tanto que ele fez, vou colocar aqui pra vocês, olha isso, mano, isso aqui foi coisa de horas, 5 milhões e metendo escassez, metendo escassez, metendo escassez, e velho, eu vou falar com vocês, parece que o cara tem muito conhecimento mesmo, eu não vejo, não tô vendo nada de enganação aqui, eu realmente vejo que ele faz um trabalho muito top, gosto dessa imagem que ele tá tentando colocar, e poxa, velho, dá até vontade de comprar o curso desse cara também. Eu vejo muita gente nessas horas, a galera fala de pirataria, pegar o curso do cara pirata, velho, para com isso, pessoal. O brasileiro, ele precisa crescer, ele precisa crescer, mano, se você não tem, beleza, o curso do cara é 3 pau, se você não tem dinheiro, beleza, mano, espera a sua vez, vai seguir o cara no Instagram, vai acompanhar o conteúdo que o cara entrega livre, porque eu, como produtor também, eu tenho o meu curso de inglês, a gente tem o treinamento em TWS, tem os livros da Sincero dos Sem Grãs, eu me sinto mal de ver quando as pessoas pirateiam um conteúdo tão bom como esse, velho. O cara dedicou bastante para produzir isso aqui, né, então eu acho que as pessoas perdem muito por agir dessa maneira, agir pirateando aquele jeitinho brasileiro. E isso, esse jeitinho brasileiro é o que mata a reputação do brasileiro, não só no Brasil, mas aqui fora também, pessoal. Esse jeitinho brasileiro de, entendeu, fazer as coisas acontecerem, isso é o que mata a reputação do brasileiro nos Estados Unidos, na Inglaterra, aqui na Austrália, infelizmente, a gente faz esse tipo de coisa, acaba sendo uma coisa muito banal no Brasil, que não deveria ser. Não pirateie, velho, não pirateie, principalmente propriedade intelectual, velho. Isso aí é algo que você tá ferindo muito, né, você tá ferindo uma cultura. A gente vê que hoje o Brasil é muito difícil, né, você chegar para um jovem brasileiro e falar, ah, eu quero ser um Thiago Fint. O jovem brasileiro, ele quer ser, mano, o MC Kevin, nada contra. Ele quer ser o Salvador da Rima, nada contra. Nada contra, ele quer ser o Ryan lá, o Rayan lá, aquele menino Rian, não sei, gordinho. Nada contra, nada contra, nada contra cantão de funk. Hoje, a intelectualidade do brasileiro, ela tá caindo por culpa do próprio brasileiro, velho. O próprio brasileiro cavou essa sepultura de morte intelectual da nossa nação. Pirataria, coisa superflua, velho, nessa pandemia, o que mais as pessoas assistiram? BBB, nada contra. Mas, mano, o tanto de coisa boa, conhecimento grátis que teve na internet, nasce em Cérebros Sem Ganhos mesmo. A gente liberou livros gratuitos por semanas e semanas e semanas. Agora estamos liberando aí as quatro aulas do minicurso para a pessoa aprender inglês aí já com as aulas oficiais do curso. Então a pessoa já pode acessar. Então, assim, tem bastante coisa, velho, que tá rolando aí e a galera quer saber de algo banal, quer acompanhar algo banal. Mas é isso aí, mano. Tiago Fintz, ó, ó, fez dinheiro pra caramba, mano. Em poucas horas, em poucas horas. O nome é de milionário. E arrumou treta com o Ryan, né, pessoal? Pra quem não sabe, o Ryan teve um problema aí com o Kaiser, ativamente, nessas das últimas. E o Tiago Fintz, ele é do time do Kaiser, né? É o time nosso lá, o time de Minas Gerais. Eu não sou do time de ninguém, eu sou do time, mano, do Soga do Tiro, que os jogadores do time, é eu e Vitaça, velho. Tá? Brincadeiras à parte. Mas eu não pego lados, eu acho que isso é uma besteira, velho. Os caras discutindo. Me contaram que o Ryan falou que as mulheres que o Tiago Fintz mostra nos vídeos, que tava lá em Dubai, são mulheres pagas. Aí o Tiago Fintz fala que não quer treta, porque ele não precisa de treta pra se promover, né? Fazendo comentário pro Ryan, falando que não precisa disso pra promover. E que as mulheres, aí ele mostra uns prints. Mano, velho, aí não dá, mano, aí não dá. Tiago Fintz, você é muito inteligente, parceiro. Não entra nessa, não tenta nem se explicar, mano, que isso é muito infantil, pessoal. Ryan também, Ryan, você não precisa nessa. Para de presepagem. É presepagem que o Flávio Aguas falou com ele? Para com essas presepadas. Ryan, pô, motivação, motivação pra galera. Não precisa disso, né, pessoal? Não precisa dessas tretas, os caras discutindo. Mulher, mano? Os caras discutindo quem pega mais mulher, velho? Poxa, mano. Mano, depois que você tem dinheiro, mulher fica a coisa mais fácil do mundo, galera. Fica tão fácil que, poxa, hoje nem dá vontade mais, mano. Hoje eu quero ter uma mulher de verdade do meu lado, tá ligado? Que eu sei que vai me fortalecer de grandão mesmo, tá ligado? Vai sempre estar comigo. Do que, poxa, ter essas mulheres que encostam a não ser quando você tem dinheiro, mano. Ah, velho, eu acho que eu passei dessa época, mano. Sinceramente, eu passei dessa época. E, mano, quando tá a vantagem de que você pega mulher quando você tem dinheiro, mano? Quero ver se é igual eu. Pegava mulher sem dinheiro, tá ligado, mano? Aí que você mostra, mano. Aí que você mostra quem você é, mano. Aí que tem... Aí eu já tenho que falar pra vocês que tem que ser estilo Braia, mano. Estilo Gabriel Braia, tá ligado? Tem que estar shapeado no rolê mesmo e jogar ideia. E ter aquela, mano, aquela postura mesmo de altiraia. Não, altiraia é o cara arrumadão. Com dinheiro já, mano. Tem que ter aquela postura, mano, de sagaz mesmo. Sagaz, mano. Igual na gringa mesmo. Igual a gente já fez vários vídeos aí mostrando pra vocês, beleza? Em uma outra fase aí, nossa, né? Mas, pessoal, bacana demais curtir, ver isso aqui, mano. Esse é... É bom ver, assim, um cara novo, né? Um cara novo motivando aí a moçada no Brasil. É esse tipo de gente que vocês têm que inspirar, pessoal. Independente de qualquer coisa, mano. Independente se o cara veio de família rica ou família pobre, mano. O cara é novo. O cara é visionário, ligado? O cara, ele passa muito conteúdo de qualidade no Instagram dele. Acompanha ele lá no Instagram. Passa bastante coisa. E, Thiago Finch, Rayan, mano, para de preservar. Vai discutir quem pega mais mulher, não, mano. Vai discutir quem transforma a vida de mais pessoas, tá ligado? Vai discutir quem tira mais gente da miséria. Vocês estão nadando no dinheiro. Vamos ajudar o Brasil. É isso aí, rapaziada. Só queria comentar o caso aí. Me fala o que vocês acham. Fala o que vocês acham da treta aí, se vocês acompanham os dois. Qual que tá certo, qual que tá errado. É isso aí, rapaziada. Bora evoluir. Essa é a época. Você que tá na pandemia, Brasil, tá ferrado. Não vai nessa de que vai entrar outro presidente e o Brasil vai mudar, pessoal. Eles estão nesse papinho aí, ó. Desde quando eu nasci. Desde, mano, desde coronelismo. Desde antes da ditadura. Sempre foi assim. A promessa é o presidente. Não é você. Não é você que vai transformar a sua vida, não. É o presidente que vai entrar, que vai fazer um Brasil melhor. Mas não, mano. Você que vai fazer um Brasil melhor através das suas atitudes, através da sua postura, das suas escolhas certas, para transformar a sua vida para uma vida melhor e sair da pobreza. Beleza? Então, foco na missão e já deixo aí uma dica para você. Um anúnciozinho aí para você aprender inglês de graça. Vai ganhar meu livro, quatro aulas e um guia prático do inglês. Se liga só. A pandemia aqui acabou. Brasil não dá. Muita gente me pergunta como que eu saí dessa vida humilde, simples, muito difícil, no Brasil morando de aluguel, ganhando menos que um salário mínimo, casa despedaçada, pagando lá imóvel velho de proprietário, que eu nem conheço e transformei a minha vida para viver um sonho que eu sempre almejei. E eu estou aqui para te falar da importância do inglês. Tanto você que quer aí um emprego, ou você quer ficar no Brasil, você gosta do Brasil, você quer um emprego melhor, já é comprovado que as pessoas que falam inglês ganham melhores salários. Ou você quer seu nômede, você quer viajar o mundo. Eu já fui nômede, viajei em mais de 30 países. Dubai, Ibiza, Turquia, Egito, Somorlande, enfim. E você que quer ser igual eu hoje, imigrar de fato. Você quer sair do Brasil de maneira definitiva. Você sozinho, sua namorada, sua esposa, sua família. Eu estou aqui para te dizer que o inglês é fundamental. Eu sou uma pessoa que não gosta de perder tempo. Eu gosto das coisas rápido. O tempo é o bem mais precioso que você tem. Eu aprendi inglês em cinco meses através de um método que eu criei. Um método que chama Aprenda de Leicência. Esse método é composto de técnicas de memorização, técnicas de self-study, técnicas de conversação aplicada e muitas outras técnicas que compõem esse método avançadíssimo. Hoje eu estou liberando para você quatro aulas gratuitas. Você não vai pagar nada. Quatro aulas para você conhecer o meu curso. Você já vai entrar direto no curso. São aulas oficiais. E lá da quarta aula você vai escolher se você quer continuar para o curso ou se você quer sair. Pelo menos você vai aprender alguma coisa. Se você não quiser continuar, você pode sair. Não tem problema nenhum. Amizade, continua. O link está aqui. O botão, sei lá. Clica no botão. Coloca seu nome, e-mail, WhatsApp. Aperta ok e aperta num link para você entrar no grupo do WhatsApp que lá, além de eu compartilhar as quatro aulas, eu estou tirando dúvida de geral. Beleza? Oportunidade imperdível. E lembre-se, você não é obrigado a fazer o curso inteiro. Você pode só assistir o conteúdo grátis para você ver como é que é esse método avançadíssimo. O melhor curso de inglês do Brasil na atualidade para você que quer transformar a sua vida de uma vez por todas. O melhor curso de inglês do Brasil na atualidade